Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boz aqui e vamos para mais um EP da série FC RJ Squad e mais uma vez com o fortalecimento do Jotinha, salva aí Jotinha por emprestar conta, para poder gastar algumas coisas aqui, tamo junto meu irmão e hoje vamos montar um time só com cartas do evento flashback, um time full flashback, então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal, vamos montar o time, testá-lo em game, que é o mais interessante, então deixa o like aí, se você puder e quiser vir aí, membro do canal, sobrinho do boss e bora começar aqui a baguncinha, porém, dessa vez aqui, para agilizar um pouquinho o vídeo, estão vendo aí, tamo com 310 milhões de coins, eu vou comprar todas as cartinhas e daqui a pouco eu volto montando o time, aqui pela escalação mesmo, tá bom? Então, likeouzo aí e bora comprar as cartas. E eu não lembro exatamente quantas coins tinha quando começou, porém agora estou com 221 milhões de coins, tem uma coisa também que eu não comentei, eu já montei o time e tal, né, vou montar com você na verdade, mas já comprei as cartas e tem algumas cartas ainda que eu colocaria no meu time, como por exemplo, o Nath e o Moreau colocaria, o Fabregas e o Piquet estavam muito caros, não valia a pena colocar, tipo, o Piquet estava 200 milhões, então deixei quieto. O Nath não está liberado ainda, não tem versões dele no mercado, ou pelo menos eu não achei, e também tinha alguma, uma outra carta também, que eu não achei versões, que eu não lembro qual de cor agora. Então, eu montei um time ali, que ficou bem legalzinho, e vamos finalmente ver aqui e já comenta, qual carta você colocaria no lugar de uma outra, quero ver a opinião de vocês, o que vocês fariam no meu lugar, tá bom? Porém agora, vamos começar finalmente a montar o time. A formação que eu escolhi para montar esse time aqui, vai ser a formação 343, uma formação em linha, com P e PD, e também com ME e MD, que no caso é essa formaçãozinha aqui, né? E no Gol, obviamente, não tem como eu deixar de colocar a carta do Buffon, tem revido ele aqui no canal, vou colocar aqui no card, e o trio de zaga vai ser composto por Pepe, composto por a carta do Acebe, e por fim com o Cricito. Três zagueiros bem baratos, que pelo menos eu tenho ligado aqui, a carta do Pepe e a carta do Acebe, estão até boas em game, e testaremos elas daqui a pouco. Vou colocar o Pepe central aqui, o Acebe aqui, não, o Acebe aqui, o Cricito aqui, e vamos que vamos. Na MC, vou colocar o Rakiti, um dos melhores MCs que temos disponíveis no jogo até agora, o João Moutinho, que tá bem barato, já vem um over alto, também cai bem. Na MD, eu vou acabar colocando esse Joaquim, over 96, não tinha como colocar o Miner, que eu não vi versões dele, então acabei colocando ele mesmo. De ME, eu vou colocar o Young, e na ponta esquerda tinha até o Nolito lá, né? Porém, eu optei por colocar a cartinha do Piat, porém, eu acho que agora eu vou inverter, eu vou colocar o Young aqui como o Pepe, e o Piat como o ME do time. Na PD, vou colocar esse Bryant aqui, quero testá-lo em game, né? E no ataque vai o Crack do time, a carta do Sanchez, over 106. Comenta aí já, negada, o que você achou do time, e o que você mudaria. Tirar um printzinho aqui pra Thumb, e agora, vamos partir para o que interessa, né? Gameplay de Duel de Ataques, e também de 1 contra 1. Bom, eu vou jogar uma partidinha aqui, através do... do torneio de fim de semana, porque se colocar, né? Pra jogar no Duel de Ataques, eu pegarei com certeza um adversário muito forte, e aqui é capaz de pegarmos um time um pouco mais equilibrado, pelo menos no Duel de Ataques, né? Ficamos aqui com 140 de over e 289 de troçamento, e não adiantou muito nossa estratégia não, né? Vou colocar aí só os lances. E aí 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 Bom, e apesar da diferença de over aqui, o Tim apresentou até que um bom papel, O Ashley Young jogou muita bola, curti bastante, né? E assim, formação com três zagueiros não é tão boa no contra 1, ainda mais nesse nível aqui de enfrentamento de copas, né? Então, eu vou colocar uma partidinha aqui pra jogar sem classificação e torcer pra pegar um adversário um pouco mais fraco, né? E também torcer pra achar partida, porque, né? Bom, e achou aqui uma partidinha sem classificação, espero que seja um adversário ou mais fraco ou mesmo nível, né? Vamos lá com a nossa formação, o G3 zagueiro Ih, demorou pra carregar, quando demora pra carregar assim, é porque o adversário caiu Mas vamos contra a máquina mesmo, se for o caso Logozinho do Chelsea, o maninho tem Aparentemente tá online e tem um time equilibrado com o nosso, mano Vamos brincar aqui agora, boa Espero que o cara não tenha caído Ah, vamos joiazinha, joiazinha, vamos que vamos Vamos jogar na moralzinha, vai galera Cara, eu apertei o botão do drible e não executou, velho Fiz um toque de bola bom, a hora de finalizar, deu uma moscada ali Mas eu cliquei no botão do drible e não foi Essa bola sobrou na cagada ali pro Young, eu tinha apertado o tom de chute já Mas vamos lá, vamos defender agora Boa a Sebi, mas mal a Sebi E vamos lá para o primeiro cruzamento do jogo Ou não É, o cara joga na moralzinha, mano Ai, que delícia achar a cara assim Vai, Sanchez Vou cruzar também não, galera Essa bola tem que ir no Pepe, cadê o Pepe? Acho que é o Pepe aqui Ele mesmo É que ele tem cabelo e eu estranhei Bom, gol descanteio, fazer o que? É chato, mas né Uma das coisas boas do Young É que ele tem estésis de marcação, né cara Isso é interessante pro ME, eu curto muito Ihhhhhh Decepcionado Até fiquei abalado agora Eu ia mandar o lançamento também Eu ia mandar Ia dar certo E eu tô falando um pouco mais baixo aqui Que eu tô gravando já é 1h14, mano Eu tenho que trabalhar amanhã Eu só amo Se eu contar que eu fiz uma live hoje 3 horas Meu Deus, boys Zibri Quase, cara Ih, pipocou Hum E vamos para o segundo gol do Pepe de escanteio Fica vendo Ó, Pepe de novo Não Lasquei Boa, Moutinho Boa, Moutinho Salvou, hein Hum, droga Opa Boa, Pepe Joga muito Pepe, hein galera Ó Ó Ó o passe na área Delícia Seu Esse foi um gemido sem voz Que a live de 3 horas acabou com a minha voz Mas jogadas, negada Pô, o time encaixou bem demais, né E pegamos um adversário à altura Então Foi legal E agora Acha que ele ia fazer gol contra Não precisa, né mano Não precisa Foi um bom jogo, negada Então, mano Muito obrigado ao Jota Ao Jotinha Que mais uma vez Me emprestou a conta pra minha equipe Pra eu gravar mais conteúdo E agora eu quero ver a sugestão de vocês Que time eu devo gravar? Eu gravei semana passada Eu gravei semana passada um time com 50 milhões de coins Esse do evento aqui agora Pra montar times de algum time específico De alguma liga específica De jogadores mais estranhos e tal, né Então, coloque sugestões aí E também comentem o que você faria O que vocês fariam No meu lugar aqui Na hora de montar esse elenco Deixem o like aí Se inscrevam no canal E também ativam o sininho Se puderem quiser vir aí Lembrem do canal Sobrinho do Boss E falou Valeu Foi E tamo junto Meus lindos